Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta terça-feira e, como sempre, o programa está recheado de arte e informação. Hoje nós conversamos com o jornalista Rodrigo Lopes, que está lançando o seu livro sobre a guerra na Ucrânia. Também falamos sobre a performance Mesa Reverb, que acontece hoje no Cine Farol Santander. E a música do estúdio é por conta da Clarice Ferreira. Bom, vamos começar falando com o Rodrigo Lopes, que na sexta-feira estará lançando o livro Trem para a Ucrânia. O jornalista, especializado em coberturas internacionais, acompanhou em loco os primeiros movimentos do conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Momentos tensos de um conflito que ainda se arrasta, mas o livro está aqui. Deu tempo ainda de já publicar e fazer esse livro. E o livro é um resumo dos teus momentos lá e dessa cobertura e algumas análises também que você conseguiu fazer com mais tempo sobre o que está acontecendo. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite aos nossos telespectadores. O livro Trem para a Ucrânia é um retrato desses primeiros dias, primeiros meses de conflito. Não é uma história final, porque infelizmente a guerra continua, mas eu tive a oportunidade de cobrir o conflito. Eu viajei no primeiro dia da guerra, o 24 de fevereiro. Fiquei 11 dias no leste europeu, entre Alemanha, Polônia, Hungria, Eslováquia e Ucrânia. Por fim, eu consigo entrar de trem na Ucrânia. Então, é interessante, porque aquele drama, milhares de refugiados saindo para a Polônia, foi o maior êxodo de refugiados pós Segunda Guerra Mundial. E eu entrando para relatar os primeiros movimentos daquele conflito. E lá dentro da Ucrânia, um cenário devastador. Pessoas tentando sair e não conseguindo. Então, era uma massa humana que não tinha trem para sair. Os países da União Europeia ainda não estavam com as fronteiras abertas. A sirene antiaérea tocando a todo momento. E a gente tendo que se esconder nos bunkers dos hotéis. E eu faço uma análise. Eu conto essa história da jornada do repórter. Faço, ao mesmo tempo, busco as origens do conflito entre Rússia e Ucrânia. Cujas identidades estão muito relacionadas. Mas é uma guerra de agressão. A Ucrânia tem uma história de 30 anos de independência. Então, é uma guerra de agressão. Uma violação do direito internacional pela Rússia. E, por fim, eu busco alguma análise geopolítica do conflito. Bom, também a gente pode dizer que esse relato, este livro, ele acaba sendo uma matéria muito mais aprofundada. Uma matéria jornalística muito mais aprofundada. Porque tudo é muito rápido hoje. As informações, a gente, em algum momento do livro, também fala. O momento de estar fazendo reportagem. O momento onde as imagens, onde as pessoas, em tempo rápido, tudo acontece. Acontece. As redes sociais fazem com que as coisas circulem mais e a informação, e apurar, e ir um pouco mais além, buscar causas, buscar consequências, e falar um pouco mais da vida das pessoas. Um pouco disso também que tu traz no livro, né? É, Luiz. Porque a guerra eu cobri muito ao vivo. Na rádio gaúcha, nos veículos do Grupo RBS. E uma guerra que estava acontecendo em tempo real nas redes sociais. Ao final do dia, eu olhava para a minha apuração e parece que fragmentava o meu discurso. Como o Bauman diz, né? Nós estamos vivendo uma era líquida. Então, o livro, ele busca dar essa concretude. Eu acho que a gente precisa, num momento, de um contexto, cada vez mais contexto, explicação, contextualização. E para tentar entender esse mundo, né? Essa é uma guerra. Lá em 1914, não se sabia que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand seria a origem, o ato número um da Primeira Guerra Mundial. Podemos estar com esta guerra tendo o primeiro ato de uma Terceira Guerra Mundial, né? Uma guerra que vai completar oito meses, agora, dia 24 de outubro. E uma guerra que já tem marcas de que pode levar a um fenômeno de um conflito nuclear. Nós já estamos numa quarta fase do conflito. Então, eu tento mostrar no livro. É uma ideia que o leitor vai ver na livraria, vai se interessar pelo assunto e pensar. Eu quero entender o que está acontecendo na Ucrânia. As origens do conflito com uma aventura, claro, do repórter, com as pessoas que eu encontrei lá, o drama humano que eu encontrei lá. E tentar entender e compreender o que está acontecendo. Eu acho que é um livro pequeno, né? São 160 páginas. Se tu comentasse, já começasse a ler, né? Eu acho que é fácil de ler uma linguagem jornalística. É um livro-reportagem. Então, é quase inacreditável que até o tempo... Eu fiz em dois meses esse livro, né? Em três meses eu escrevi o livro, reentrevistando pessoas que eu encontrei lá e buscando a parte histórica do conflito. E tem outra questão que é bem interessante, que é pensar também, que é o lado humano disso tudo. Tanto do repórter, que se coloca numa situação que é uma situação de risco, por mais que seja controlada, mas medir esse controle, essa situação de risco, até onde dá para ir, até onde não dá para ir. E as angústias de quem está lá e das pessoas das quais a gente encontra nessa situação. Por mais que se faça matéria, que se reporte, no livro tu aprofunda essas questões. Tipo, o quanto tu sentia, que às vezes desliga, que não desliga o relato, e o repórter, como ele fica após isso, né? Eu conto desde os momentos de medo. Eu tentei entrar três vezes na Ucrânia, só consegui na terceira. A primeira eu ia entrar a pé, não ia ter como sair do país, porque havia uma massa de gente tentando sair, com mortes, com pessoas na fila morrendo em função da temperatura muito baixa, pessoas que morreram pisoteadas. Eu não conseguia entrar. Depois eu tentei de carro, também não consegui. Então, eu fico sabendo que existe este trem para a Ucrânia e eu entro de trem. Eu tento quebrar o mito que existe de que o repórter de guerra é um herói. Não tem nada a ver, sabe? Eu tento mostrar que é o Rodrigo, aqui de Porto Alegre, jornalista, que tem seus medos, que tem sua família. Hoje é uma guerra, a minha família acompanhava em tempo real. Então, no momento em que eu estava entrando, por exemplo, no bunker, no momento que toca sirenes antiaéreas, num possível ataque a Lviv, a cidade onde eu estava, a minha família está acompanhando isso. E a minha mãe mandava mensagens, por exemplo, tu está bem? Então, várias vezes caía o sinal de celular, de repente. Então, todo esse drama é acompanhado ao vivo hoje, numa guerra que acontece em tempo real e eu tento quebrar um pouquinho deste mito de que o jornalista vai lá para se tornar um herói, de que às vezes é mais importante do que a notícia. Não é. A guerra é crua, a gente tem medos, a gente passa por momentos difíceis, mas essa é uma história dos ucranianos. Sobretudo, é uma história deles, de uma identidade de um povo que está sofrendo uma agressão. Bom, também tem aqui também um pouco das motivações que levam para que as pessoas se colocaram nessa situação. Então, lendo o livro, as pessoas podem entender um pouquinho mais. Então, o lançamento do livro Trem para a Ucrânia, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, eu fui a nobre do Teatro São Pedro, Entrada Franca e a editora é Besouro Box, então também pode adquirir o livro, não só no lançamento, mas também procurar lá no www.besourobox.com.br. Rodrigo, obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Vou seguir a leitura aqui, que eu já cheguei na metade, tipo assim, de ontem para hoje já li mais da metade do livro. Obrigado pela gentileza. Quem comprar antecipado e quiser pegar o livro lá no dia do lançamento, na sexta-feira, tem um desconto também. Beleza, então bom lançamento para ti e até a próxima. Valeu, um abraço. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com a música da Clarissa Ferreira, que tem apresentações marcadas no projeto É Carta Cultural e no Festival Quintal da Pedra Redonda. Tão lenta e serena e bela, majestosa vai passando a vaca que se fora na manhã nos tempos de rosas. A coroaria, a vaca natural e simples como a primeira canção. A vaca se cantasse, que cantaria nada de óperas, que ela não é dessas não, cantaria. O gosto dos arroios bebidos de madrugada, tão diferente do gosto de pedra do meio-dia. Cantaria o cheiro dos trevos machucados, o voo decorativo dos quero-queros. Ou quando muito alonga a misteriosa vibração dos alambrados. Mais nada de super-aviões, tratores, êmbolos. Mais nada de super-aviões, tratores, êmbolos. Mais nada de super-aviões, tratores, êmbolos. Tão lenta e serena e bela, majestosa vai. Muito bem, a Clarissa Ferreira segue conosco. Ela que se apresenta no sábado com a entrada franca na Fundação Ecarta. No segundo bloco, a gente conversa sobre isso e também sobre a sua participação no Festival Quintal da Pedra Redonda. E claro, a gente ouve mais música. Agora eu converso com o artista visual Manoela Eichner e o trompetista e compositor Guisado, que apresentam hoje no Cine Farol Santander a performance Mesa Reverb. Parte do projeto Farol Live, o espetáculo envolve música, colagem e muitas experimentações. Tudo isso acontecendo de manteira, ao vivo e simultânea. Mesa Reverb levou o nome há pouco tempo, mas vocês já fazem esse projeto há algum tempo. Sejam bem-vindos aqui na Estação Futura, tudo bem? Tudo bom, obrigado. Estamos aqui, chegando agora em Porto Alegre. Muito obrigado pela força e pelo espaço, pela ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Bom, uma mistura. Na realidade, os dois trabalhos de vocês já têm essa característica da colagem, do sample, do sampler. Então, foi fácil para vocês trabalhar isso e vocês já estão trabalhando desde a pandemia. É isso? Juntos? Quem vai para mim? Vamos lá. Vamos lá. É um projeto totalmente criado na pandemia. Eu trabalho com colagem, venho mais das artes visuais, o guisado da música. Eu já admirava o trabalho dele, já conhecia bastante. E aí a gente começou a interagir online mesmo. Nos tempos bem de pandemia, de isolamento, eram interações. Eu interagia com o som que ele propunha online. E aí eu fazia colagens ao vivo e projetava. Para, de novo, voltar para a mídia social. Então, começou aí. Sim. O interessante dessa fase, que ela faz sentido até hoje, porque eu lembro que nessa época de pandemia, você projetava as imagens, era aquela tela dividida. E aí, então, ficava a imagem que ela projetava na tela dela. E na minha imagem, com o celular virado para mim, eu tocando. Mas eu tocando, o interessante é que eu ligava o celular nas caixas de som. E aí eu não ficava tanto vendo as imagens. E aí eu percebia mais o som. E aí comecei a perceber que também, que eu comecei a ouvir os barulhos das tesouras. E eu não conhecia muito bem o seu processo, dessa história. Eu não sabia muito bem, porque é uma câmera que está aqui, assim, numa mesa, com vários objetos, objetos mesmo de casa, assim, talheres e pratos. Como a gente estava à distância, então, para mim, a mesa é um processo de criação. Então, eu vou utilizando desde o material de recorte, tesouro, estilete, até faca, prato, tudo que estiver bem doméstico em casa. Então, ela vira uma mesa com utensílios de corte. E aí o Guizado teve a brilhante ideia de começar a captar esses sons que eu vou fazendo. Então, as pessoas são convidadas a estarem em um processo com a gente. Porque ele é um processo de improvisação na hora. Exato. Porque eu lembro que eu ficava tocando e ficava ouvindo os sons das coisas, os barulhinhos de tesouras, não sei o quê. Falaram, pô, isso aqui dá um negócio, dá para fazer uma conversa aqui, sabe? O som dela fazendo aquelas coisas. Eu não estou vendo as imagens, mas eu estou ouvindo. Existe uma paisagem, uma paisagem sonora. Exato. Comecei a dialogar com essa paisagem. Então, é um convite a estar com a gente em uma mesa de edição. A gente compartilha o processo criativo, as imagens, os sons. E eu acho que é todo um processo de rapidez que um improviso pede. Então, é como é exatamente mesa reverb no sentido de mesa de edição. E a gente fez poucas vezes ainda, um projeto recente, um projetinho novo. Então, é uma honra estar em Porto Alegre e principalmente fazendo um cinema. Muito. Que aí é um prazer gigantesco, porque ele é um projeto, digamos, de um cinema expandido. Um estado de cinema. Pois é, e agora as imagens que tomam uma potência muito maior. Elas estão ampliadas, amplificadas e ampliadas. Tudo isso junto e reverberando, em várias camadas. É, esse é o sentido do nome. Mas a reverb é muito bem colocada. Não tinha pensado nisso, que é reverberando uma coisa para a outra. A imagem, o som, o trompete, uma coisa vai alimentando e dando ideias. É muito interessante ver do meu lado como, sei lá, as coisas que eu faço, tanto nas minhas programações, ou as coisas que... Tem uma reverberação no que a Manuela procura no trabalho, no que ela vai se colocar ali como imagem também. Então, tem essa preocupação, esse cuidado de alguma coisa fazer sentido com a outra. E a gente tentar chegar no que seria próximo, talvez, de uma narrativa. Ao mesmo tempo, o que eles dizem assim, a narrativa foi para o espaço. Adeus a narrativa. É uma narrativa disruptiva. É uma narrativa que propõe desconstruir. Sim, sim. É por isso que eu não fui direto na palavra. Com vários poréns. Eu acho que essa procura desse estado, como a gente tem um trabalho já de ambos, bem sensorial, os dois são ligados, eu sou ligada ao improviso, o Guisado também. E uma coisa de... Uma atmosfera mesmo, de buscar, dá ao público uma sensação. Então, eu acho que nisso também é recorrente essa ideia de não ter uma continuidade das quebras serem permitidas o tempo todo, no nosso trabalho. É importante para o público saber que vai conferir um espetáculo que não se repete nunca. Nunca, nunca se repete. É, e além, é um desafio também chamar a galera para também acompanhar e procurar compreender, assim, de fato, o que a gente está tentando explicar aqui, entender o processo, tal, de como é que é feito, que os sons são captados e são ampliados, e aquilo ali é uma... Para a gente, é o nosso material sonoro no qual a gente desenvolve as ideias e tal. Bom, o pessoal tem que estar lá e acompanhar, né? Acompanha o processo e, mais do que entender, é sentir esse processo ao acompanhar, né? Exatamente. Então, mais uma vez, convidar o pessoal e o Farol Live, Mesa Reverb, hoje, a partir das 18 horas. Corre lá, tipo assim, assiste aqui e corre lá. O Farol Santander, para quem não sabe, ali na 7 de setembro de 1028, e o Farol Live continua com mais edições aí. Então, acompanha pelas redes sociais, arrobafarol.live.poa. E os ingressos estão lá no simpla.com.br. E tem também na presencial também, se quiser. Galera, chega lá, corre lá também. Corre lá também. Só confirmando 20 horas, né? 20 horas, aí, ó. Isso. 20 horas. Mais uma coisa corrigida, é que a gente vai ajeitando conforme a gente vai fazendo. Legal. Então, as coisas também funcionam nesse... Aqui a gente também... Também vai no improviso. É, a gente também edita na hora. É, exato, exato. Sem medo de errar, né? O fim sempre deu certo. Isso. E agradecer também ao pessoal do Farol pelo convite. A gente está super honrado de fazer parte dessa programação. Valeu. Pessoal, Gabriel e todo mundo da equipe. Demais. E vocês também, por estar... Grande Cervalos. Cervalos é figuraça já conhecida nossa aqui de muito tempo. Legal. Bom evento para vocês, certo? Voltem sempre. E até a próxima. Obrigadíssimo, valeu. Bom, Estação Cultura vai agora para o rápido intervalo. Na volta tem mais música. Que eu também converso com a Clarissa Ferreira. É um instante só. Fica aí que a gente já está voltando. Na manhã, nos tempos de rosa. Os churrascos são de Marte, as saladas são de Vênus. Me dizia uma amiga que os churrascos cabem aos homens porque são feitos fora de casa. As mulheres, as alfaces. Que alguém se rebele e diga pela imediata mudança de hábitos. Assar uma carne no forno não seria a solução. Assar uma carne no forno não seria a solução. Que soem as lindas à frente da churrasqueira. E que piquem eles as folhas verdes. Muito bem, Estação Cultura desta terça-feira está recebendo a multi-instrumentista, compositora e etnomusicóloga Clarissa Ferreira, que se apresenta no sábado na Fundação E-Carta com entrada gratuita. Além disso, Clarissa também fará parte da primeira edição do Festival Quintal da Pedra Redonda nos dias 28 e 29 deste mês no Teatro Renascença aqui em Porto Alegre. Então, vamos falar um pouco desses shows. Clarissa, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Começamos por esse show deste sábado. Tudo bem, Clarissa? Como é que vai ser o show deste sábado lá no E-Carta Musical? Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Então, estamos preparando esse show, Lavaca, que é o meu álbum que está sendo produzido. Já foi lançado o primeiro single desse álbum, que é um trabalho também que está sendo produzido lá no Estúdio da Pedra Redonda. E vou estar lá, acompanhada da Tamires Duarte e do Fabrício Gamboge e do Lucas Ramos, esses dois que também estão produzindo comigo esse disco. E a gente vai estar preparando esse show com as composições desse álbum, que é inédito. E é meu primeiro álbum. Tem alguns singles lançados já, mas esse é o primeiro, que se chama Lavaca e que vem com esses temas também em que eu já escrevo e pesquiso sobre uma ressignificação, vamos dizer assim, um novo pensar sobre essa cultura gaúcha, a partir dessa perspectiva também das mulheres e algumas críticas também. Então, é em forma de canção nesse show. Pois é. Então, esse show que já antecipa um pouco do disco, disco que está em produção e está saindo aos poucos, já está saindo um single, já tem singles com vídeo também, inclusive. Isso, dia 20 de setembro agora a gente lançou a Gauche, que é uma parceria com a Ana Matiello. E tem um clipe também produzido pela Vitória Proença, que também é da equipe da Pedra Redonda. E até o final do ano vem mais um single e o disco inteiro no ano que vem, aí com tudo. Bom, já que tu falaste já da produção com o pessoal da Pedra Redonda, esse festival, o Quintal da Pedra Redonda, é justamente para isso, para dar um pouco de visibilidade a toda essa produção que está sendo feita, com o estúdio, com o espaço, com o hub, podemos assim dizer, de possibilidades não só musicais dentro do Pedra Redonda. Sim. A Pedra Redonda é um coletivo que influenciou total a minha descoberta como compositora, essa vivência ali com os amigos e amigas musicistas. E ali também é onde eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos, já de gravar, e também essa equipe que é multiartística ali, que se encontra, que é um espaço muito fértil de produções. E é uma cena, eu acho, que também dá para dizer, já aqui de Porto Alegre, onde a gente se comunica e dialoga. E esse festival agora acho que vem também para apresentar, eu acho, para um grande público aqui da cidade, essa efervescência que está acontecendo ali, na casa-estúdio do Wagner Lagman, e com essa equipe diversa e com muitas produções, músicas autorais, produções contemporâneas, de vários estilos, que vão estar confraternizando a arte lá no Teatro Renascença, no dia 28 e no dia 29. Voltando um pouco, cruzando um pouco com o teu trabalho, são vários trabalhos que dialogam com o teu, numa ideia de pensar esse espaço onde a gente vive ao sul do Brasil. Total. E ali, na pedra, eu acho que é efervescente também a presença de muitos instrumentistas, compositores, e essa galera também está gravando o disco, então é um... Eu acho que, além de amigos e colegas, eu acho que são inspirações, eu acho que a gente tem... É uma cultura, eu acho, também, que a gente vem construindo juntos, que é tão importante para a gente se sentir estimulado a fazer, e parte também de algo. E falar nesses juntos também, podemos falar nesses juntas também, porque também tu encontra outras musicistas ali, outras compositoras, cantoras, e também fora desse espaço, também tu tem procurado agregar aos teus trabalhos outras mulheres, muitas mulheres em vários momentos da produção, não só como musicistas, cantoras, mas também como compositoras, em outros estágios da cadeia produtiva da música também. Total. Eu tenho buscado, acho, sair um pouco de uma lógica masculina, que a gente está muito criado nessa lógica, e de pensar em tocar com outras mulheres, criar junto, e trazer essas temáticas também do que é esse marcador de gênero, e trazer isso para as composições também, usar isso também como uma potência criativa. e, bom, dos anos para cá, tenho feito vários trabalhos com grupos de mulheres, com as tubas, também agora o Lírica Sulinas, que é um espetáculo que a gente está circulando, e tem feito várias coisas, e também as artistas visuais, eu acho que é importante dizer, que ajudam a gente também a traduzir e a entregar esses conteúdos musicais de uma melhor forma para o público, com as fotografias, com os videoclipes, então é uma equipe gigante de artistas que estão envolvidos. As performances, as dançarinas, as bailarinas, quer dizer, tem muita gente, então é interessante também o pessoal ir acompanhando o trabalho da Clarissa pelo site da Clarissa, lá é o clarissaferreira.com, muito do material está por lá, e também dali você pode ir para o resto das redes todas e das plataformas para escutar as músicas, os singles, assistir os vídeos, e não deixar de curtir essas duas oportunidades, a primeira delas já neste sábado, com a entrada franca lá no E-Carta, também com transmissão, o canal do E-Carta no YouTube transmite as apresentações do E-Carta Cultural, então confere lá a partir do sábado, às 18 horas, lá no ecarta.org.br e no canal do E-Carta. E mais adiante a gente volta a falar aqui, com certeza, do Festival Quintal da Pedra Redonda, hoje a Clarissa também se apresenta aí no dia... 28, eu toco no dia 29, o Festival 28 e 29. Excelente, Clarissa, muito obrigado pela tua presença aí, mais uma vez, satisfação tê-la por aqui, a gente vai encerrar com mais uma canção da Clarissa, lembrando que amanhã a gente está de volta, a partir das 6 horas da tarde, com mais um Estação Cultura, inédito aqui pelo Sinal Digital da TVE, eles também podem nos acompanhar simultaneamente pelo tve.com.br, certo? Até amanhã e fiquem com um pouquinho mais da música da Clarissa Feira. Gosto dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, as malditas, as conca, as lilites, as malévolas, as anitas. Mesmo achando justo o que percam no jogo, o que jogaram sujo por uma questão de ética cósmica. Acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade. Vilas arquitípicas são da maior importância, cutucam nossas sombras com vara curta, espelham tudo que não suportamos em nós. Dão defeito na estrutura, quando usam tomar pra si, autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. Precisamos de todas as mulheres...